Os ortodontistas recomendam uma primeira visita já no primeiro ano de vida, mais para orientação, avaliação e tirar as dúvidas das mães. Mas, bebezinho que mamar no peito de meses, você deve higienizar a boca dele também. Isso é interessante que você higienize a boca, pode ser com uma gase que você enrola no dedo, ou uma fraldinha de pano limpa, mamou, passa por dentro da bochecha, passa na língua e no céu da boca. Não, lá no céu da boca, onde é molinho, no palato mole, aqui onde é durinho. Para tirar aquele leitinho que fica grudado na boca, é um engenheiro oral que você não precisa usar pasta de dente. Pasta de dente, isso o dentista, claro, vai orientar melhor do que eu. Quando começar a fazer a escovação, com esses primeiros incisivos, você pode usar ou uma dedeira, ou uma escova de cerda macia só com água. Quando ele já tiver um número maior de dentes, ali por volta de um aninho, você pode começar a usar uma escovinha com pasta de dente sem flúor, e é um grão de arroz que você coloca na escova, não é para encher de espuma, não. A criança cuspindo, aí libera as pastas infantis com flúor. A criança cuspindo, aí libera as pastas infantis com flúor. A criança cuspindo, aí libera as pastas infantis com flúor.